Meu destino é viver vagando Perdido no mundo valendo No meio de tantas promessas Não senti os beijos de alguém Na sua vida eu estou impedindo Mas não vi o hábito final Eu entrei na banheira com tudo Pra poder me levar deste mal Eu sou um goleador Deixarei a marca da história No campo do seu amor Eu já tive várias vitórias No seu coração querida Eu jogo nas quatro linhas Eu ganho todas partidas Sem juízes e sem bandeirinha No campo do amor estou vencendo Eu jogo sem nem o receio Só serei expulsado mulher Se existir dois cartão vermelho Eu sou um goleador Deixarei a marca da história No campo do seu amor Eu já tive várias vitórias No campo do seu amor 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 Eu já tive várias vitórias